A responsabilidade de organizadores de eventos esportivos foi tema da Comissão de Finanças e Tributação na manhã desta quarta-feira. O colegiado aprovou o projeto que torna obrigatória a emissão da Certificação de Registro de Entidade Esportiva, o CRED, junto ao Conselho Estadual de Esporte. O objetivo é dar maior poder de fiscalização ao Conselho para eventuais problemas ocasionados por eventos realizados em vias abertas, independente do município ou região do estado. Muitas pessoas vêm fazer eventos esportivos em Santa Catarina, digamos corridas de rua, só que sem um compromisso e sem deixar um legado para a sociedade catarinense e nem para os municípios. Se acontece algo de errado com esses promotores de eventos, eles simplesmente vão para outros estados e ninguém mais encontra. Agora, tendo o certificado de registro dentro de um ente esportivo de Santa Catarina, com certeza nós teremos de quem cobrar no futuro. E assim, essas promotoras de eventos, eventos principalmente esportivos dentro do estado, elas terão mais responsabilidade com Santa Catarina, diferente do que acontece nos dias de hoje. Os deputados debateram o projeto em reuniões anteriores da comissão, que contou com voto favorável ao pedido de diligência externa solicitado a Fesporte, que classificou o projeto como essencial e aprovou o texto por unanimidade. Na Comissão de Finanças e Tributação, a matéria já havia recebido parecer favorável do então deputado e relator Jerry Comper. O colegiado votará a se reunir na próxima quarta-feira, dia 5 de abril. Acomissão de Finanças e Tributação